salve rapaziada como vocês estão de boa hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês no meu canal então tô aqui para gravar um conto esporte né só tranquilo tô aqui com biscoitão doidão biscoitão doidão aqui tropia esse vídeo eu quero que você deixe seu like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo é que você compartilhe o vídeo que ajuda muito o canal doidão não colocar uma esquina aqui doidão e doidão não sei colocar aqui a foto gelicão cadê a foto gelicão é fácil ele come que é a minha foto gelicão não tem isso e aí tropa um contra squad foda doidão que demachado rapaziada eu tenho alok vocês sabem só que eu vou usar o raiato que ele é a posição dele é melhor e meu alok tá bom só que eu quero usar meu raiato que sabe nem raiato é bom ok eu prefiro não tenho dúvida do raiato eu quero que eu vou fazer meu raiato que eu vou usar meu alok tá ligado eu vou pegar meu alok tá ligado Trofão. Ai, filho. É isso, tropa Deitei, né, velho Deitei Olha o outro cara lá Os caras não estão vendo ele parado Os caras não estão vendo ele parado lá, não? Não, 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 não Aguindo de ninja Aguindo de ninja Aguindo de ninja Vou copiar ela aqui de novo O que é isso? O que? A ver melhor parede bugamito que eu tô zoando Tô zoando Tomou Rapaziada, eu vou parar de brincar que eu tô brincando É a música, né? É a música, é essa fotinha aqui É uma cansadinha É a música de vocês Vocês vão entender ainda O que eu falo tanto sobre isso Vamos lá, vamos ouvir Tudo a luz Uh, você tá falando com a chuva, desculpa Desculpa, desculpa 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 Something Desculpa 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 Dave Desculpa O que? Porque eu não sou a mãe De Chat No coração Desculpa 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 Você já está Eita, tá morri, velho, não sei como isso, quase todo deitou, velho, quase todo deitou, né, eu fico e perco, então, né, isso é um bosque, deixa os brotar, deixa brotar, brota, é isso, é isso, é isso. Maravilhosa, né, do que nós. Então, essa história, como é que eu, é um estil da vida. Foi o meu coração, na minha alma. Por isso que a música diz exatamente que a gente está feliz, que a gente sente o que a gente é realmente. Entendeu? A questão que a gente... É nossa lenda pessoal. E cada um tem a sua. Não tem que imitar ninguém, né? É encontrar a sua. Arrasou, arrasou. Vamos aqui, você levantou um pedinho. Quer falar? Quer só falar uma coisa aqui. A questão que a gente está feliz, que a gente está feliz. Eita, tá feliz. Credo. Mas a gente começou meio mal aí. Começou meio mal, mas agora... Vai só de volta. 10 reais. Nossa, minha casa é uma insana. E se você, como eu, que se emociona por grandes desinterpretações, Quarta, minha casa é uma insana. Eita, olha só... Show que a realidade de supermerda da sala. É claro. É... Não. E esse é só... Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL